o cara aconteceu uma coisa muito engraçada mano eu gravei um vídeo de 38 minutos no assunto que eu vou vou ter que repetir agora né e ele não gravou o áudio beleza e é bom enfim e aí pessoal beleza aqui é o Wellington falando vocês já me conhecem muito bem eu vou ensinar de novo como funciona as construções só um básico aqui só para não estar só para não andar muito só explicar como funciona como conecta e aí você se vira bom vou começar pela água né acho que a água já expliquei então vamos direto para o esgoto porque no outro vídeo que eu fiz eu fiz todas as paradas mas eu não fiz a do esgoto e a do lixo eu falei que ia fazer depois né é aquele negócio de sempre escolher o lugar de preferência perto de um rio e energia elétrica para que você possa conectar o esgoto até ele se ele tiver muito longe vai ser um problema você vai gastar muito dinheiro acho que aqui é isso bom para começo de conversa você construiu esgoto outra moto caramba velho então para começo de conversa construiu o esgoto é só é só pegar esse carinha aqui ó o tanque de esgoto é ele que vai armazenar toda a de merda né cidadãos de merda aqui deixa eu construir tudo por isso que o campo de futebol não produz né como se os cidadãos não fossem cagar lá conectou aqui aí você vai precisar de uma coisa chamada bomba bomba de esgoto que vai conectar que vai puxar o esgoto né o rio de merda aqui e tem essa estrutura aqui o despejo onde você joga todo cocôzão caraca você pega o tubão aqui cocôzão mesmo vai garantir que vai ter muita merda espalhada no rio conectou bonitinho só fácil o esgoto é problema do esgoto é que você tem que estar próximo do rio né cara me esquecer no rio e para construir a água é a mesma coisa mas eu já fiz um tutorial sobre né que eu não sei se foi o último vídeo que eu fiz eu acho que foi o último vídeo conectou aqui a mesma coisa com bomba d'água e aí você precisa só que diferente do esgoto você precisa tratar ele se bem que o esgoto vai vai de vocês se querem tratar o mundo porque o jogo diz que é para você tratar mas ninguém é obrigado vamos falar do caso do cascalho o cascalho é facinho de colocar sabe às vezes não às vezes fica essa bagunça do caramba a vantagem do cascalho que você pode construir em qualquer lugar acho que esqueci de mencionar no outro vídeo também que você tem que conectar todas as construções tá então é de suma importância que você conecte elas porque o caso dos bombeiros e também no modo realista você precisa deixar tudo conectado que você tem que levar os recursos até lá eles não eles não vão se bem que tem helicóptero só que você não vai usar helicóptero no início com essa quantidade de dinheiro aqui cara eu não entendo essa coisa como é que os caras fazem né a bomba de cascalho é construir uma coisa de cascalho a pedreira como construir a pedreira se eu preciso pegar a pedra de lá tem que ser obrigado a pegar por o caminho mas enfim tem um tem um mod aqui muito bom que se chama gravel mine ele já vem com o recurso para você conectar diretamente na usina na usina de processamento ele já vem conectado então é melhor eu recomendo gravel mine aí conectou bonitinho você vem conectar a usina de processamento de cascalho né você pode construir em qualquer lugar porque essa porcaria não tem as esteiras do agregado e beleza tá feito sugiro você levar isso aqui se for pro exterior levar de 30 e demora muito tempo você exportar isso aqui sem ser tudo sim você pode exportar cascalho porque construir de frente do petróleo da bautista de ferro construir 15 desses aqui é o mínimo para você poder ganhar algum dinheiro com cascalho carvão engraçado ele fica próximo da montanha assim o jogo quer que você se lasque para construir a estrutura carvão não tem segredo também é só conectar aqui caramba que diabo não tem um negócio para conectar diretamente estou te falando mano esse jogo é só para te ferrar mesmo se liga no malabarismo que eu tive que fazer para conectar pedreira na pedreira o carvão na usina de precisão e é assim que você pega carvão fechou a usina de energia carvão é fácil também conectar ela aqui sempre sempre próximo detalhe todas as construções que processam recursos tem que estar em umas próximas às outras você não vai querer construir isso aqui lá na que pariu e aí aí tô ficando sem dinheiro coloquei pouco dinheiro assim para fazer um vídeo de estrutura e aí tem que iniciar do zero tá aí e sim passa moto toda hora aqui toda hora passar moto e bem eu acho que eu não preciso explicar como funciona coleta de petróleo eu tava vendo aqui no mapa né incrível como nele só existe um lugar que tem urânio bom para o urânio é bem mais complicado eu ainda não cheguei nesse nível aqui mas é relativamente fácil né relativamente na dica mina nossa do cargo na cabeça mina de urânio processamento de urânio que vai transformar em óxido a conversão de urânio que vai transformar em urânio enriquecido e é claro a fábrica de combustível nuclear que vai transformar obviamente combustível nuclear e você poder usar isso e gerar energia nuclear para a sociedade o curioso é que eu não preciso explicar essa questão do urânio e assim uma coisa leva a outra mas aqui é bom você ver o modelo como fica bonito na sua cidade cara tá vendo aqui isso leva ele leva 12 mil dias para construir então se você for jogar aí uma do realista depois eu faço um vídeo só sobre isso você vai se lascar legal você vai levar muito tempo para construir isso sim se você quer construir isso aqui rapidinho você viu que no modo normal assim digamos ele levou muito tempo para construir ele levou o dia inteiro eu acho quase um dia inteiro só essa estrutura aqui imagine construir isso aqui do modo realista cara vai ser demais fazer um vídeo assim mas enfim não tem muito para explicar sobre urânio é isso é só colocar no minério vai ter um lugar no seu mapa seu maldito mapa vai ter um lugar para coletar urânio impressionante ah é verdade você tem que construir a garagem do das empilhadeiras que coisa eu tava vendo aqui que para fazer bauxita para fazer alumínio você tem que fazer um rolê os caras estão de sacanagem também tem um espaço para empilhadeira mas não tem espaço para conectar diretamente tem que vir a usina de alumínio é esse mesmo o rolê caraca mané olha o tamanho do das estruturas cara imagina construir isso aqui na nossa cidade quanto tempo leva rolê e aí e aí